Fala galera, antes de começar o vídeo eu queria falar pra vocês que daqui a pouquinho As 17 horas, 5 horas da tarde, eu estarei ao vivo na Twitch Jogando o desafio do Crown Champion Tip na minha conta secundária É óbvio que ela é uma conta que não tem muitas cartas upadas Então com certeza é garantia de risada Vocês vão dar muita risada, isso eu garanto Porque vai dar muita merda Então não perca, daqui a pouco as 17 horas na Twitch ao vivo Vai estar aqui embaixo o link na descrição Então não perde E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje vamos gastar aí todo o ouro Que eu ganhei no desafio do Crown Champion Tip E mais um pouco que eu tinha juntado também Vamos gastar aí 359 mil de ouro em cartas Eu nunca tive essa quantidade de ouro A única carta que eu tenho maximizada é essa daqui que vocês vão ver agora galera Deixa eu mostrar pra vocês Que é essa daqui Que é o Bárbaro de Elite Na época ele tava forte Depois eu tava juntando para o Gigante Real Mas ele acabou sendo nerfado e eu preferi não utilizar ela Não melhorar ela Então eu guardei a grana Juntei um pouquinho E hoje estou aí com a premiação De 250 mil do Crown Champion Tip Que é essa daqui Mais o que eu já tinha juntado Então ficamos aí com premiação Como um valor de ouro total De 359 mil de ouro galera Então é o seguinte Hoje vamos maximizar mais algumas cartas Cara, muito bom Eu queria muito maximizar essas cartas E agora eu vou ter oportunidade Então vem comigo nessa Maximizar as cartas no Clash Royale Vamos lá, vamos ver quais cartas vocês maximizariam Se vocês tivessem aí essa quantidade de ouro Eu tenho algumas aqui que já são as minhas favoritas para maximizar É óbvio que eu não tenho as cartas necessárias para maximizar Um Golem, uma Bruxa Sombria que eu queria muito Um Lava Round, eu não tenho a carta Um Mineiro, um Balão Cara, não tenho ainda Então eu vou no que eu tenho hoje galera Então vai ser o seguinte Vamos começar aí maximizando a Horda de Servos Muito, muito top essa carta Tá muito forte de novo Cara, então vamos começar maximizando a Horda de Servos 100 mil de ouro É muito ouro, mas a Horda fica zica, zica, zica Moleque, então vamos lá 100 mil de ouro Vamos maximizar a Horda de Servos A primeira carta que eu vou maximizar é a Horda Então nível 13 A próxima carta que eu tenho A segunda carta que eu tenho Nível máximo é a Horda de Servos galera É a Horda de Servos Então vamos lá, vamos para a segunda carta que eu vou maximizar Aí você me fala Pô, será que você vai maximizar agora esses Servos que tá no nível 12? Cara, eu não vou maximizar os Servos por enquanto Até porque nesse deck que eu tô utilizando Que é o que eu classifiquei pro Mundial Ele servia como isca praticamente Então o que eu vou fazer Antes que eu queria muito maximizar E ela ajuda muito É uma carta que sempre tá em alguns decks Decks Bates Vários decks diferentes Inclusive no meu É essa daqui, cara A Gangue de Goblins Eu quero maximizar a minha Gangue de Goblins Para o nível máximo Deixar ela no nível 13 Ela tá com a Aéreo e Terrestre Então me ajuda bastante em algumas estratégias Consegue me livrar de Corredor facilmente Tem muitas cartas que ela acaba segurando Como ela gera em volta, em torno Quase um círculo Ela ajuda demais contra Executor Contra Lançador também Dá pra matar Mago Elétrico Então vai ser a minha próxima carta É essa aqui Gangue de Goblins Nível 13 Rapaziada Zica, mano Gangue de Goblins Nível 13 Vamos lá Terceira carta nível máximo Que eu tenho Na minha vida, mano No Clash Royale Fiquei muito feliz Agora é o seguinte, galera Vocês vão ver aqui Vamos ver aqui Eu teria aqui Os Servos Teria as flechas Pra botar pra um nível a mais Tenho também Ah não, aqui as flechas Tá Tenho também os Morceguinhos Que eu posso subir mais alguns níveis Mas por enquanto eu acho que eu não vou fazer Tenho os Barbaros E tenho a Bola de Fogo Também Deixa eu ver E tenho o Barrio de Goblins Pra poder subir Então a minha ideia Hoje É fazer o que? Melhorar A minha Bola de Fogo Que com certeza faz diferença Uma Bola de Fogo Nível 9 É E até contra Coletor Isso ajuda bastante Destrói bastante coisa Dá uma boa De uma ajuda Então ela Vou botar pro nível máximo Não é nível máximo É Pro nível acima E não nível máximo Então Vamos para o nível 9 Que já deveria ter sido nível 9 Faz tempo, né galera Ahn Vamos lá Então vamos botar aqui pro nível 9 A minha Bola de Fogo Molecote Vamos lá Gastando mais 20 mil de ouro Aqui Já devia estar no nível 9 Eu colocaria agora Os Barbaros Mas eu quero dar uma olhada aqui No que eu tenho ainda E que eu utilizo bastante Que pode me ajudar O Barrio de Goblins Eu acho interessante Também botar pro nível 6 Mas deixa eu dar uma olhada aqui Antes Pra ver se tem alguma coisa Que eu me esqueci Ou passou batido Deixa eu ver A Mosqueteira Nível 9 O Corredor Eu passei pro nível 9 agora Então Também era nível 8 Olha que dó Minhas cartas raras São muito fracas Falando em cartas raras Quero ver aqui meu gigante Ah, eu passei pro nível 9 Tá, menos mal Menos mal Nível 9 gigante Nível 9 o Corredor Que são as cartas Que eu queria melhorar Meu Borteiro 11, tá Lançador Príncipe Beleza Acho que por enquanto Tá tudo de boa O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou melhorar aqui Os meus Barbaros Os Barbaros são zica da balada A gente sabe 50 mil de ouro Acho que não vai fazer Tanta diferença Pro meu bolso E vai me ajudar muito aí Botar ele pro nível 12 Então Foi Nível 12 Os Barbaros E no deck que eu utilizo também De gola Ele acaba entrando Então Ajuda galera Ajuda Vamos lá Estamos aqui com o nosso Barbaro nível 12 Agora Sobrou ainda 89 mil E 100 Deixa eu ver O que eu posso fazer Cara, deixa eu ver Aqui tem os flechas E os Os servinhos Flechas também Esses são os decks Que eu tava utilizando Até o momento Morcego Beleza Aqui eu tenho os servinhos E aqui eu tenho O Barril de Goblins O Barril de Goblins Ir pro nível 6 Também ajuda demais Por conta No nível dos Goblins Então Eu vou botar ele pro nível 6 Porque eu utilizo também Vida e mexe Em deck bait Então Ajuda Ajuda também As flechas Eu não quero mexer agora Os servos não dá mais Pra mexer agora Porque é 100 mil Então vamos ver o seguinte Deixa eu ver Flechas Vamos achar algumas outras cartas Que a gente pode melhorar Aqui Nessa lista das minhas cartas Golem de Gelo Poderia ser bom Golem de Gelo Poderia ser bom Vamos melhorar aqui O Golem de Gelo Porque ele melhora a vida dele Então vamos lá Nível 9 também Já ajuda também Então vamos ver aqui O que tem mais aqui Morteiro Tá Beleza Deixa eu ver Esqueletitos Esqueletitos Pera aí Vamos ver Tem também a Cura Que melhora aqui O tempo né Não É Tá Melhora o quanto cura Por tempo Tá Mosqueteira É uma carta Que acho que vale a pena Melhorar Então vamos botar ela Pro nível 9 também Muito bom Mosqueteira nível 9 Já faz uma diferença Já faz uma diferença Beleza E temos mais 29 Dá pra melhorar mais uma carta Aí Pra algum nível acima Temos ali O Goblin com Dardo Morteirão Que é 50 pilas Deixa eu ver O que tem aqui Mais Lançador nível 6 Ou Príncipe nível 6 Tá Minha besta Minha besta Minha besta A besta Tá muito forte Né cara Eu vou melhorar A minha besta Porque eu quero melhorar E achar algum deck Da hora Pra poder deixar ela Top da balada Então vamos melhorar A X besta Para o nível 6 Foi É isso aí galera Conseguimos aí Melhorar algumas cartas Sobre o 9 mil De ouro Mano 9 mil de ouro Mano 9 mil de ouro Deixa eu ver uma coisa Os morceguitos É 20 mil Tá Beleza galera 9 mil de ouro Acho que é isso Que tinha pra melhorar Por enquanto As outras cartas aqui Já tão um pouco Mais adiantadas A cura Não lembra Ah a cura Também tá mais adiantada Também Então galera Acho que vai ficar por aqui Essas melhoras Que eu faria Aqui no meu deck Acho que é essa a ideia Deixa eu ver Deixa eu ver se faço Alguma aqui 8 mil meu gelo Posso melhorar meu gelo Mas não sei se é bom Tal Beleza Beleza Acho que é isso galera Acho que acabou ficando nessa Vamos ver O meu esqueleto gigante Pronto Vamos melhorar nosso esqueleto gigante Para o nível 5 Que já é um nível bacana E gasto assim Todo o meu ouro Sobrando mil De ouro galera É isso aí cara Que zica da balada Vamos melhorar Todas as tropas Que é possível Então agora eu consigo ter A horda nível máximo A minha gangue de goblins Nível máximo E é isso daí galera Espero que vocês tenham curtido E mano Vai ser muito da hora Vamos abrir aqui Esses baúzinhos De madeira Vai que Vai que né Galera Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu esse vídeo Cara Deixa o seu like Se inscreve no canal Porque é o seguinte Eu tô juntando mais alguns baús ali E daqui a pouco tem live Lá na Twitch 17 horas Tentativas aí Com minha conta secundária Vai dar merda Mano Vai dar merda Eu tenho certeza Então não esquece 17 horas 5 horas da tarde Daqui a pouquinho galera Daqui a pouquinho Vai ter live lá na Twitch O link tá aqui embaixo Na descrição Como eu falei Não perca Passa lá pra me zoar Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito É nóis Um abraço Fui E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me E aí